Daniela, o que você acha do topiramato no tratamento da enxaqueca? Bom, vamos lá. Topiramato é um remédio como todos os outros. Remédio nunca atua na causa da doença. O remédio sempre vai amenizar sintoma. Isso para a enxaqueca e para qualquer outra doença. Se você quer se livrar de uma doença, não é tomando remédio. Você precisa atuar nas causas. Então eu vou fazer uma analogia aqui com você para você entender direitinho o que eu estou falando. Vamos pensar assim, você tem uma pedra no seu sapato. Que está apertando lá o seu dedão. Está doendo o seu dedão. E todo dia dói o seu dedão. Dói muito. Seu dedão está inflamado. Você está desesperada de dor. Você vai no médico e fala, doutor, estou com uma dor aqui no dedão. O que ele faz? Ele vai te dar um remédio que pode fazer essa dor não ser tão percebida por você. Ele vai te dar um remédio que é preventivo. Você vai ter a dor, mas você não vai perceber a dor. Você não vai sentir a dor. E aí o médico te fala assim, ó. Se ficar uma dor mais aguda, né? Se essa dor ficar forte. Eu vou também te receitar um remédio para a hora da dor. Um analgésico, um anti-inflamatório. Tá aqui. E aí você sai do consultório com a pedra no sapato. Mas com uma medicação para a sua dor. Você vai lá para a sua casa. Começa a tomar a medicação direitinho. Depois de um tempo. Você continua tomando. Aparece uma dor mais forte. Você toma um analgésico. De repente, o que vai acontecer? Essa medicação parece que não vai mais fazer efeito. Os analgésicos você vai tomando. Você vai ver que vai precisar dobrar a dose. Uma dose não é mais suficiente para tirar a dor. Aí você volta no médico. E fala, doutor, a dor está voltando. Eu até tinha melhorado no começo. Mas a dor está voltando. O que ele vai fazer? Ele vai trocar os remédios. Ah, então agora ao invés do topiramato. Vamos tentar tomar o depacote. Qual que é o grande problema? Esse médico e você também não estão olhando para o seu pé. Para a pedra que está lá. O seu pé dentro do seu sapato. Se é topiramato. Se é depacote. Se é nortriptilina. Se é propanolol. É isso que você faz. Num tratamento somente medicamentoso de enxaqueca. Você está silenciando os sintomas. Mas o problema continua lá. É a pedra do seu sapato. Você precisa. Óbvio. Se você tem dor crônica. Tem que silenciar um pouco os sintomas. Para você conseguir viver. Conseguir fazer as coisas do dia a dia. Sim. Mas. Você precisa atuar nas causas. Se você não atuar nas causas. Você nunca vai tirar a pedra do sapato. E o que eu ensino aqui. É exatamente isso. É você tirar a pedra do seu sapato. É você atuar nas causas da enxaqueca. Através das mudanças. Das mudanças de hábitos. Da mudança do seu estilo de vida. É você tirar a pedra do seu sapato. Obrigado.